Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos aqui o Doggy, eu vim te ensinar como jogar com a classe de engenheiro Você vai apertar o E aqui no seu terminal e vai pegar aqui, ó, engenheiro O engenheiro, ele tem, né, a grande capacidade de construir coisas E construir veículos, reparar veículos e construir armadilhas No E aqui, olha, ele vai no Go to Loadout aqui, olha Nós temos a capacidade de ver aqui o que a gente pode construir, tá vendo? Aqui, ó, por exemplo, nós podemos fazer uma turret, olha que legal E nós podemos também fazer auto-cannon, podemos fazer várias coisas Essa turret é muito roubaleira e eu vou te ensinar como é que faz, tá? A gente aperta o 4 aqui, olha, e clica, presta atenção e clica no lugar E aqui, olha só, nós podemos aqui, ó, usar a torre para atirar E aquela habilidade do escudo agora fica ativa, tá vendo aqui? É só você atirar, normalmente com metralhadura Beleza, e como é que faz agora para sair? Aperta o E e a gente pode apertar o 4 de novo para construir em outro lugar, olha Ela vai, ela é desmontada, você vai ver ali, ó Dá para construir até 4, até 4 torres dessa, tá bom? Então vamos vir aqui, olha, dar um reply aqui Para a gente poder colocar de novo a torre e outra coisa A grande habilidade do engenheiro é reformar veículos Todo veículo que você vê, você tem que reformar ele, tá? Aqui, olha, nós podemos reparar essas armas também, tá? As armas das torres Que dá muito dinheiro Aqui, olha, nós podemos ajudar a retomar os locais e consertar os terminais também Os terminais aqui De combate Eu aceitei Aí, ó Agora eu sou engenheiro, rapaz Nossa, que mentira, velho Pega um tanque Eu sou engenheiro mesmo Aqui, beleza Ótimo, eu sou engenheiro, homem Eu posso reparar isso Inha Que não falou Lembra que eu sou engenheiro Então eu posso sair do meu veículo aqui, ó E vou acertar meu tanque, rapaz Aaaaaaah Estou colocando o escudo nele, máximo ainda Toma, trouxa Inha, matei dois Caraca O engenheiro é muito bom, gente Engenheiro é muito bom, velho Por quê? Você pode escolher um veículo aqui, ó Quando o seu veículo estiver tomando dano Você pode ir lá e Macetar o veículo dos caras, velho Nossa, mina terrestre Caraca, bicho Nossa, extremamente menos Esse, ó lá Que eu ganhei Que feio Olha lá, ele ficou puto Que eu batei ali com o tanque Me zoou Ah, feio Cabecinha de palhaço Muito bom, né, gente É assim que faz pra jogar com o engenheiro, tá Qualquer coisa Se você precisar de mais dicas Você pode ir na parte de início do canal Que tem tutorial de tudo A próxima classe que eu vou ensinar É como jogar de médico Ok? Então seja muito bem-vindo Ativa o sininho aí Manda esse vídeo pro seu amigo Que tá querendo jogar Aprender a jogar o PlanetSide 2 Que é um dos melhores jogos Que tem no Steam Seja muito bem-vindo A nossa comunidade aí, beleza? Dá o like no vídeo pra nós Comenta aí embaixo Se você tiver alguma dificuldade Valeu demais aí, meu bom Tchau